Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã, 35.2, nós somos uma TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. Uma dica importante que é assistir a gente em qualquer lugar do mundo, clica no link que está aparecendo aqui, é o nosso stream que você assiste aonde você estiver. Lembrando, temos parceria com a TV Justiça de Brasília. Olha, pessoal, vocês sabem como é feita uma cremação, uma cremação de alguém que morreu, vários cemitérios pelo Brasil já fazem isso, mas a gente não tem conhecimento em si, como é que é feito em si, né? E como jornalismo é pesquisa, informação, eu estou trazendo aqui para vocês uma matéria, uma reportagem do jornalista Iberê Tenório, ele que tem o site no YouTube e que produz muita coisa importante e traz para a gente. E a partir de agora, vocês vão assistir com ele como é feita uma cremação. Bora ver? Hoje, a gente está aqui em Itapecerica da Serra, do ladinho de São Paulo, para entender como funciona uma cremação. Bora ver? Eu pensei bastante se a gente deveria gravar esse vídeo ou não, porque é um assunto que pode incomodar algumas pessoas. Mas acho que tem duas coisas importantes nessa história. Primeiro, que as pessoas estão optando cada vez mais por serem cremadas e a gente precisa entender como é que funciona esse processo. E segundo, que a morte faz parte da vida. É a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer um dia. Então vamos encarar isso de um jeito mais tranquilo. O crematório que a gente vai visitar começou em 2006 e já fez mais de 10.500 cremações. Para acompanhar todo o processo, a gente arrumou um caixão que está vazio, tá? Não tem nenhum corpo aqui dentro. Inclusive, esse aqui é um caixão ecológico que já foi feito para ser cremado. Então ele tem poucos detalhes de metal que vão ser tirados no momento de entrar no forno. O corpo vai ser colocado em um elevador que sobe até uma sala de cerimônias. Aqui, a maioria das famílias não faz velório. É só uma cerimônia de despedida que dura mais ou menos uma meia hora. No final, o caixão desce. É um momento muito importante. É o equivalente a colocar o corpo dentro da cova, se fosse num cemitério. E agora começa um trabalho que poucas pessoas conhecem. O caixão não vai direto para a cremação. Ele é colocado numa câmara fria a mais ou menos uns 4 graus Celsius. Pela lei, desde o momento do óbito até a cremação, é preciso esperar pelo menos 24 horas. Isso é importante porque a cremação destrói qualquer prova. Não tem nem DNA depois. Então, se for necessário fazer alguma investigação, o corpo ainda fica aqui por um tempo. Mas também tem uma questão do forno, que é mais ou menos como o forno de casa. Ele precisa esquentar. Então, no momento que ele está quente, é importante aproveitar para fazer uma sequência de cremações. Até o fim da gravação, ainda aprendo a mexer nesse carrinho direito. E esse aqui é o forno. Ele é todo revestido por dentro com tijolo refratário, como se fosse uma lareira. Funciona com GLP, que é o mesmo gás que a gente usa na cozinha. A chama vai sair por um ponto, que fica mais ou menos no peito da pessoa, que é onde o ser humano tem mais massa. E os gases vão para aquela saída que está lá no fundo. Nesse momento, dentro do caixão vai ser colocada uma plaquinha refratária. Ela é feita de um material que não queima nem que a vaca tuça. E isso é importante para garantir que o corpo não seja trocado por outro. Vai funcionar como se fosse um RG. Outra coisa importante nesse momento, é que o corpo não pode ter marca passo. Porque dentro desse aparelho tem uma bateria que explode lá dentro do forno na hora da cremação. Além disso, qualquer acessório de metal que a pessoa estiver usando, que pode ser um dente de ouro, um brinco, um colar, pode ser cremado junto, mas isso vai depender da escolha da família. Como aqui é uma simulação, eu não vou tirar as alças de metal do caixão. Nesse momento, o forno já estaria quentíssimo e eu teria que usar uma roupa de proteção térmica. Uma dúvida que chega muito aqui é se não são cremados vários corpos de uma vez, tudo misturado. Não! Vocês podem ver que inclusive nem cabem dois caixões dentro do forno. Aliás, pra não sobrar dúvida nenhuma, se algum familiar quiser acompanhar esse momento, eles permitem. Tudo que a gente colocou ali vai ser queimado ao mesmo tempo. Caixão, roupa, forro. E como mais da metade do corpo humano é formada por água, na primeira hora o forno fica a 800 graus pro corpo desidratar. Toda a água vai embora. E em seguida, de fato, vai acontecer a combustão. E aí a temperatura aumenta, pode chegar até mil graus Celsius. Os gases liberados nesse processo vão passar aqui no fundo por uma segunda combustão e depois por alguns filtros até serem liberados na atmosfera. A cremação toda pode demorar de duas a três horas, isso depende do peso do corpo. No final, praticamente só sobram os ossos calcinados, que são quebradiços como um giz e são recolhidos em uma caixa de metal. A próxima etapa é triturar e depois embalar junto com aquela plaquinha refratária e um lacre de identificação. E essas aqui são as cinzas. Agora as cinzas de verdade, não é mais uma demonstração. Confesso que eu imaginava que fosse bem mais leve. Não, é um material bem denso, formado principalmente por cálcio. Só pra vocês terem uma ideia, um corpo de 90 quilos gera mais ou menos 2 quilos de cinza. A partir daqui, cada família tem um ritual diferente. As cinzas podem ser guardadas em urnas, espalhadas na natureza ou até virar quadro. Tem duas urnas ecológicas aqui que me chamaram bastante atenção. Essa aqui é feita de fibras. Você pode colocar as cinzas dentro, plantar uma árvore junto que ela vai se decompor. Essas outras são feitas pra colocar no mar. Porque se a gente espalhar as cinzas na água, elas vão boiar. Junto da urna não. As cinzas vão descer até o fundo e a urna vai começar a se decompor porque ela é feita de uma cerâmica que não foi cozida. E uma outra opção que eles têm aqui são esses pingentes em que as cinzas são colocadas dentro e você pode levar num colar, por exemplo. Existe ainda a opção de guardar cinzas em um cinerário tradicional, onde a família costuma montar uma homenagem ao falecido, ou adquirir um espacinho em um cinerário jardim, onde é enterrada aquela urna biodegradável. A gente costuma sempre explicar aqui no Manual do Mundo que os átomos do nosso corpo vieram de uma explosão de uma estrela que um dia deu origem ao sistema solar. Ou seja, a gente é formado por poeira de estrela. E o legal é que hoje a gente viu aqui na prática esse ciclo continuando, o ser humano voltando para a natureza. É isso aí, né, pessoal? É uma coisa assim que a gente às vezes fica triste até em falar, mas a morte faz parte do nosso dia a dia, né? Quando chega o dia de cada um. Então vocês viram aí, eu pessoalmente concordo totalmente com a cremação, muito higiênico, né? Vocês viram aí que o trabalho aí é muito limpo, muito coordenado, muito verde, onde é colocado as cinzas de quem já se foi. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Conto com vocês no próximo Terceiro News.